Olá, segundo nome do seu médico. Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e veremos as formas, certo? Bom, quais são as formas que nós veremos? Nós veremos as rimas, metrificação e adjetivação. Então, vamos lá. Bom, as rimas. As rimas, elas são muito conhecidas nos poemas, certo? E elas provocam a sonoridade e aqui no ultramontismo nós teremos as rimas como algo opcional, certo? E terá uma preferência pelos versos brancos. Mas o que são versos brancos? São os versos sem rimas, certo? Mas também não quer dizer que não haverá rimas. Haverá rimas, mas também podem ter rimas alternadas, ou seja, rimas regulares. E nós temos que sempre recordar que o romantismo é um movimento que quebra com um paradigma clássico, certo? O que significa que com as formas clássicas, as rimas e assim como a metrificação, é um elemento que era muito utilizado na forma clássica, ou seja, no classismo, no neoclassismo. E com o romantismo, ou seja, na literatura contemporânea, há uma quebra destas formas, certo? Deste paradigma e a partir de então passa-se a opcionalmente utilizar-se essas formas clássicas. Bom, a metrificação. A metrificação, ela é o estudo da métrica dos versos. O que significa? É a separação silábica, certo? No entanto, a separação silábica literária, ela é diferente da separação silábica gramatical. Por quê? Porque na separação silábica literária, nós iremos unir as sílabas que possuem sons mais fracos e iremos separar as que possuem sons mais fortes, certo? Existem diversos tamanhos de versos, como o heptacílabo, que são versos com sete sílabas, decacílabo, que são versos com dez sílabas, dodecacílabos, que são versos com doze sílabas, e as redondilhas. Bom, as redondilhas, elas possuem de cinco a sete sílabas, certo? Num verso, e elas são conhecidas como as formas verdes, certo? Aqui vejamos o exemplo da separação silábica literária e, paralelamente, comparação à separação silábica gramatical. Vejamos. Na separação silábica literária, nós teremos, deste verso, nós teremos nove sílabas. Por quê? Percebam que as sílabas que são fracas, elas são unidas e as fortes são separadas. Então, vamos ver. Cheias de frases, poerias, estutas. Bom, cheias, cheia, uma sílaba, as, outra sílaba, de, uma sílaba, frá, outra sílaba, ziz, outra sílaba, pu, uma sílaba só, e eris, também uma sílaba só, certo? Poerias. Nós conhecemos o eris todas juntas, certo? Por quê? São sílabas fracas, poerias. Estutas. O es, a sílaba mais forte, fica sozinha, e tutas, juntas, certo? Então, nós teremos, no total, nove sílabas literárias. E como ficaria nas sílabas gramaticais? Nós teríamos onze sílabas gramaticais. Cheias de frases, poerias, estutas, certo? Bom, e a adjetivação? A adjetivação, ela é marcada pelo emprego de adjetivas e locuções adjetivas, que vão funcionar como intensificador da carga poética nas obras, e elas também vão auxiliar na construção da imagem, certo? Estabelecida pelo autor no poema, a imagem que ele constrói, certo? E esses adjetivos, eles também vão intensificar na idealização e no exagero, que são marcas do ultraromantismo, como nós vimos na aula passada, as características do ultraromantismo, em caracterizado pelo exagero. Bom, aqui nós temos o exemplo de adjetivação da página nove do livro de vocês. Então, vejamos como funciona, certo? Essa adjetivação no poema. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma e nociência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu é um anjo azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Percebam que os adjetivos e a lução adjetiva vão funcionar como um intensificador da imagem que o autor quer que nós tenhamos com relação ao que ele está construindo. Por exemplo, o mar, ele é um lago sereno. Então, nós imaginamos com águas que estão calmas, certo? É algo que vai transmitir paz, intensifica essa ideia, certo? O céu é um manto azulado, ou seja, imaginamos um céu totalmente azul que também entre a gente e paz, um complementando o outro, intensificando essa ideia de paz, de algo bom e de felicidade. O mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Nestes dois últimos versos, nós temos a ideia de idealização do mundo, certo? Então, um mundo de paz ideal utópico. E é próprio do ultra-romantismo. Há um afastamento da realidade e uma supervalorização da idealização, certo? Bom, então, com base em tudo isso que nós estudamos sobre as formas, proponho a vocês atividade para casa, que vocês redijam um parágrafo comentando sobre a importância das formas livres para o romantismo, o ultra-romantismo, certo? Percebam que a quebra desses paradigmas das formas é algo inovador e próprio da literatura contemporânea, que começa a partir do romantismo, certo? Lembrando que o ultra-romantismo é uma subclassificação que está dentro do movimento romântico. É isto e até a próxima aula.